Boa noite. Alimentos, gás de cozinha, gasolina, passagens, energia elétrica, a alta dos preços no Brasil está disseminada. E pela vigésima sétima semana seguida, o mercado elevou suas projeções para a inflação, que também passou a ser uma ameaça global. Para botar ainda mais pressão por aqui, o dólar fechou na maior cotação desde abril. O barril do petróleo começa a semana em alta e supera o patamar de 80 dólares. Alerta da Organização Mundial da Saúde. Crise climática é a maior ameaça à humanidade. Chacina na fronteira Brasil-Paraguai. Seis brasileiros suspeitos pelo ataque são presos. Procuradores pedem mudanças na proposta em análise no Congresso, que tira a autonomia do Ministério Público. A Alemanha é a primeira seleção classificada para a Copa do Catar. E no aniversário de 90 anos, o Cristo Redentor como símbolo de manifestações. Daqui do alto, nascem mensagens de amor e solidariedade. É isso, pessoal. Começamos, então, com o impacto da inflação no orçamento dos brasileiros. A gente vem acompanhando essa alta dos preços em diferentes setores da economia. Hoje a gente vai falar do setor de turismo, por exemplo, porque quem saiu para curtir o feriado prolongado ou está planejando a viagem de fim de ano, já está pagando bem mais caro. De qualquer jeito, mensageiro da esperança. E o Cristo coleciona uma série de curiosidades e histórias ao longo dos seus 90 anos, além dessas que mostramos aqui. O G1, aliás, reuniu algumas delas. Você pode conferir o Cristo Redentor em números lá no site ou no aplicativo no celular. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. A seguir tem conversa com o Bial. Um feliz dia para as crianças que estão entre nós ou em nós mesmos. Por que não? Boa noite. Até amanhã. O Jornal da Globo fica por aqui.